Olá, exclusivas e exclusivas que me seguem no canal, aqui é Lícia Moraes. Vocês estavam com saudade? Lícia Moraes tá aqui, ó, e adora estar com vocês. Como é que tá aí a vida de vocês? Tá tudo bem? Revendedor, revendedores, estão vendendo bastante? Como é que tá aí, hein? Se cuidando, hein, pra entregar as coisinhas dos seus clientes. Já sabe, álcool em gel, vai com a máscara, não se esqueça, tá? Vamos nos cuidar, o negócio está sério. Então, durante essa pandemia, depois da pandemia, vamos continuar nos cuidando, tá? Que isso sirva de lição pra gente, tá bom? Seja uma pessoa melhor e vamos em frente. Cuida da sua vida, cuida dos seus clientes, cuida da sua família e vamos que vamos. Não desiste não, galera. Não desiste meus exclusivos e minhas exclusivas. Vamos embora. Hoje eu trouxe pra vocês, tá? Essa maravilha que vocês já amam, que é o Boticário, tá bom? Eu tô pegando mesmo, gente, só encomendas, não tô fazendo estoque, porque não é o momento de fazer estoque, eu acho. Claro, a gente tem que sempre ter alguma coisinha para o cliente, mas fazer muito estoque, eu, eu, o meu particular, eu acho que não é o momento. Peço pra vocês que fiquem até o final desse vídeo. Fica, gente, senão vocês podem perder alguma informação importante, tá bom? Vou fazer a resenha de perfumes e, ó, vou mostrar aqui pra vocês rapidamente, tá? Foi uma notinha de 1.571,15 centavos. Dividir, né, como sempre eu falo pra vocês, em três boletos, que não tem como ser de uma vez só, né, gente? Então, vamos ao que interessa? Vamos? Solta a vinheta! Exclusivas e exclusivos, vou fazer um pedido pra vocês. Fica até o finalzinho desse vídeo, não perde nada, não. Tem resenha de perfume, você que tá começando agora, tem muita coisa pra você aprender, tem muita gente que fica três minutos, cinco minutos. Não, gente, fica até o final, pra você não perder nada. Às vezes tem informações que você precisa e você, às vezes, pula o vídeo e tal. Não faz isso! Veja o vídeo na íntegra. Além de me ajudar, você também vai estar absorvendo informações, entendeu? Então, fica até o finalzinho, tá? Vamos começar? Bom, gente, esse aqui é o meu pedido, né? Isso aqui foram algumas bolsinhas, eles são generosos com as bolsinhas, tá? Eles dão bastante bolsinhas pra gente poder entregar pros clientes, clientes, pra todos os clientes, tá? Com a bolsinha aqui, isso é importante, gente. A marca, tá aqui a marca, é importante, entendeu? É importante você tá entregando o produto do cliente na embalagem. O cliente gosta. O cliente gosta da embalagem. Aqui. Tá tudo bonitinho, entendeu? Ó, bem legal. Aqui é a embalagem grandona, se for kits, assim, tem que ser na embalagem grande. Assim, ó. Kits, que eu vou mostrar pra vocês, tem que ser na grande. Aqui, é, mais uma vez, gente, a terceira vez ganho o creme da linha Matcha, que é para cabelos cacheados, tá? Shampoo, condicionador e finalizador. E aqui, é um cheirinho que eu já experimentei um. É o Dream Sonho de Banho de Sorte. Ele é uma delícia, gente. Usei, ele fixa, assim, por mais ou menos umas seis horas, tá? Porque isso aqui não é um Del Parfum. É um dia a dia, tá? Aí, eles me deram isso aí pra entregar pros clientes. Os clientes sentiam o cheirinho, né? Experimentar mesmo na pele. Ficar sabendo das coisas, do cheirinho, de como fica. Muito bom. E aqui, gente, são os Malbecs. Eu vou falar um pouquinho do Malbec pra você. Malbec Vert, eu falei da outra vez, né? Que ele é refrescante. Esse aqui é o Malbec Vert. Ele é refrescante. Ele é o mais suave, tá, gente? Da Boticário. Esse aqui é o... Perdão, deixa eu ver aqui. É o Sport. Ele tá em... Primeiro... É mais suave também, né? Mas vem o mais suave. É o Vert. Depois vem o Sport. E esse... E terceiro lugar de suave vem o Malbec tradicional. Que eu já falei dele pra vocês, né, gente? É uma delícia esse Malbec tradicional. É marcante e única. A fragrância tá inspirada no universo dos vinhos. Para homens que gostam de deixar a sua marca. E realmente, gente, meu esposo, ele usa esse perfume. Eu já conheço ele há 10 anos. Estamos casados há 10 anos. Ele já usava esse perfume há muito tempo. E continua... É o preferido dele, é o tradicional. Tá, gente? Gente, apesar que a gente já usou o Malbec ouro, que ele é uma delícia, gente. O ouro, ele tá... Deixa eu ver aqui. Ah, Malbec gold, no caso, né? Ele tá no meio. Entre intenso e suave. Ele tá no meio. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nessa listinha aqui que mostra se ele é mais intenso ou mais suave. Tá vendo? Ele tá no meio. Ele também é muito gostoso, gente. Muito delicioso. E o mais intenso é o Malbec black, que não tem aqui no momento, tá? Agora, eu quero mostrar pra vocês e fazer um pouquinho de... Falar um pouquinho também da fragrância dele. É do Egeobomb Black, tá? Muita gente tá falando sobre ele na internet, gente. Realmente, ele é delicioso. Eu tivesse pedido de dois, tá? Foca aqui nele. Ele é uma combinação inspirada, inesperada de cheiros irresistíveis, como caramelo e couro. E para surpreender ainda mais, tem uma tecnologia chamada Sugar Buster Caramel. Que deixa a fragrância mais intensa. Então, quer dizer, gente, ele é uma bomba. Ele, ele é uma bomba, gente. Ele mistura o couro com o caramelo. É uma fragrância, assim, que chegou pra ficar, gente. Ele gruda na pele. É uma delícia. Tem uma ótima fixação. Você vai amar esse produto, tá? Ele tem uma mistura de um docinho, mas que não fica doce, entendeu? Igual o The Blend que eu tava falando, o Bourbon, ele é bem forte. Mas o The Blend tradicional, ele tem um cheirinho, assim, de rum. Que, particularmente, eu não gostei, tá? Fica um cheirinho de rum, assim, meio doce. E é, é bem, assim, pra quem gosta, é ótimo. Mas eu gosto mais dos amadeirados. Esse aqui, gente, vocês vão se surpreender. Ele está maravilhoso. A linha do Egeu é maravilhosa, né, gente? Tem muito Egeu. Tem várias, várias fragrâncias do Egeu. E esse Bomb Black veio pra ficar. Vamos lá? Vamos fazer mais uma resenhazinha desse Tati? Gente, Tati, gente. Quem não conhece esse Tati da Boticário, do Boticário, Botic Collection, né? Que são vários. Quem não conhece, gente, ele é maravilhoso. Ele vem de muito tempo. Gente, eu nem, eu nem me dava, assim, é... Nem me dava por gente direito. Nem sabia o que era a vida. Eu já usava esse Tati. Ele é muito gostoso. É uma fragrância jovem para mulheres que amam surpresa. E vivem a vida com muita imaginação. Gente, ele é gostoso. Ele não é nem aquela coisa, assim, floral. Ele é refrescante. Ele é gostoso. O Tati é maravilhoso, gente. Botic Collection Tati. Pode comprar que vocês vão amar. Assim como o Free também. Eu já usei muito o Free dessa linha Botic Collection. É muito bom. E o Crazy, que é para aquelas mulheres assim, ponderar, né? Fica aquele cheiro, aquele cheiro de rica, gostoso. É o Crazy. Mas vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do Florata Gold. Florata Gold, gente. É uma delícia. Também são vários. Tem Florata Red, tem Florata Rose, tem Florata Blue. Você pode escolher o seu preferido. Mas hoje eu vou falar do Florata Gold, tá, gente? Ele é maravilhoso. É uma fragrância marcante, com um toque cremoso das madeiras ambaradas, especial para mulheres confiantes e bem resolvidas. Gente, todo perfume que contém madeira, eu amo. Porque dá aquela sensação assim, mais gostosa. Parece que fica mais na pele, né? Fixa na pele. Ele, meu Deus, gente. Ele é maravilhoso, muito gostoso. Florata Gold. Tem vários também na promoção, né? Do Florata. Ele, esse mês passado, veio na promoção. Vou entregar. Foram pedidos, tá, gente? Todos pedidos. A única que eu pedi a mais foram três kits. Porque vende, né, gente? Tem que ter. O dia dos pais, tá chegando. Você tem que ter. Eu pedi um pouquinho agora, peço um pouquinho depois. Natura, Avon. A gente tem que ter também para todos os gostos e todos os bolsos, né, gente? Você tem que estar preparada aí. Tem que estar preparada e preparada, meus exclusivos e minhas exclusivas. Vamos lá. Vamos para esse kit Malbec. Olha isso, gente. Que coisa maravilhosa. Esse aqui é a capa, né? Que fica por cima. Que coisa maravilhosa. Esse Malbec, gente. Que é o que meu esposo ama. É o que meu esposo ama. Que ele é marcante e única. Inspirado no universo dos vinhos. Para homens que gostam de deixar a sua marca. Fica, gruda na pele. Aqui, olha. O sabonete líquido. O que contém, né? O perfume. Aqui, o antitranspirante. Olha, seu marido, seu pai vai ficar com aquele cheiro delicioso. Hidratante corporal. Homem, geralmente homem não gosta de usar hidratante, né, gente? Esse aqui ele vai usar. Pode ter certeza. É o cheiro que ele gosta. Então, homem, geralmente gosta de um cheirinho só, né, gente? No corpo todo. Então, aqui ele vai ficar cheiroso, hidratado, perfumado. As axilas, tudo maravilhosamente bem. E ele fechadinho, ele vai assim, ó. Com essa tagzinha aqui. Depara, vai fechadinho, tá vendo? Coisa mais chique, mais maravilhosa e linda. E aqui, aqui, ó. Um, dois, três. Foram três kits. Dois estão vendidos e um eu pedi a mais. Porque com certeza, esse kit por R$ 209,90? Meu Deus! Eu vende muito, muito, muito. Aqui. Vamos lá. Deixa eu chegar um pouquinho pra cá. Pra dar espaço aqui pra eu abrir. Porque esse aqui abre diferente do Malbec, tá? Esse ele abre assim. Que é o Quasar. Olha, gente. Que coisa mais maravilhosa. Loção hidratante ainda tem protetor, tá? Olha que isso. Tá muito bonito. Tô gostando bastante. A Boticário arrebenta, né? Na embalagem. A Boticário arrebenta na embalagem. Olha isso, gente. Muito maravilhosa. Vem a loção hidratante. O perfume que vocês já conhecem. E o antitranspirante. Pro seu maridinho. Pro seu papai. Ficar. Bem cheiroso. Vou fechar aqui. Olha. Olha. Olha que embalagem mais linda, gente. Maravilhosa. Coragem é encarar a vida e seus desafios como um vencedor. É assim que eu penso. Tudo. Vem as barreiras. Vem as barreiras. Vem circunstâncias de algo que você fez de errado. Não importa. Vai em frente. Você pode. Você pode. Deus é contigo. Vamos lá. Vamos mais um aqui. Ó. Aproveite o caminho e não só o destino. Aproveite o caminho. Tá? Não só onde você quer chegar. No caminho você também tem que aproveitar. Então vamos lá. Esse aqui é o men. Kit men only. Olha que lindo, gente. Esse é o perfume. Esse é o perfume, né? E esse é o shower gel. Três em um. É limpa a pele, lava o cabelo e ajuda no barbear. Olha. Que legal. Muito bom, gente. O preço também tá maravilhoso. É menos de cem reais. Agora não me recordo o valor certinho dele. Se eu não me engano é noventa e quatro, noventa. Uma coisa assim. Então foram esses produtos que eu trouxe pra vocês hoje. Tô muito feliz em mostrar. Aqui a revista do ciclo dos revendedores. Vou mostrar, gente. Dessa vez eu tenho que mostrar porque ela tá maravilhosa. E aqui a revista do ciclo 10 é a revista que eu tenho em mãos, tá, gente? Tem pessoas até que tem outros ciclos. Não sei como elas conseguem, sinceramente. Mas vou procurar saber pra eu poder manter vocês informados, tá? Essa revista, eu já falei no outro vídeo. Ela tá com até 60% de desconto. Tem muitas coisas em desconto. Olha, gente. Vem novamente a linha Booked Collection na promoção. Vem o Quasar na promoção. O Linda, que vende bastante, tá? Vem essa linha aqui também de Nativa Spa. Algumas coisas em promoção. Toda... Olha pra mim, olha pra mim. Toda a linha Malbec. Quase toda a linha Malbec está em promoção. Ó, olha aqui. Toda a linha Malbec. Em promoção. Deixa eu só conferir aqui se é toda a linha mesmo. Porque eu tô falando toda a linha. É, é, gente. Toda a linha Malbec. A linha Omni tá em promoção. Olha aqui, ó. Toda a linha Malbec em promoção. Maravilhoso, gente. Não sei se dá pra ver direitinho. Ó. Toda a linha Malbec em promoção. Gente, vocês não podem perder. É muito... Tá muito boa. Essa revista está maravilhosa. Você... Ih! Não acredito! Gente! O The Blend Bourbon em promoção. Olha isso. Ah, não vou perder, não. Meu marido vai ter um The Blend Bourbon. É maravilhoso. Lembra que eu falei no vídeo passado, gente? Que ficou na pele depois que ele tomou banho e tudo. Esse vai ser dele? Ah! Com certeza. Veio de R$239,90. Veio por R$215,90. Gente, não perde essa revista, não. Conexion também em promoção. Estileto. Tá em promoção. Argo não. Argo tava na passada. Toda a linha Quasar em promoção. Gente, vocês não podem perder. Ai, eu vou ter que mostrar essa revista. Pelo menos as promoções. Eu vou mostrar. Vou fazer um vídeo mostrando as promoções. Não vou mostrar a revista toda, não. Porque é cansativo, né, gente? Vou mostrar promoções pra vocês. Aqui, ó. A linha Matcha em promoção também. Matcha. Eu aprendi, gente. Não é Matcha. É Matcha. Lícia Moraes também erra, gente. Aprende. É. A gente aprende com a vida. Com o dia a dia, né? É muito bom. Olha, agradeço. Agradeço de coração por vocês terem ficado até o final. Um beijo pra vocês. Não percam, tá? O Egeo Bomb Black. Vocês vão amar. Com certeza. A linha Malbec, vocês sabem que é maravilhosa, né? Já não precisa falar. E estou aqui, tá, gente? Qualquer dúvida. Bota aí bastante comentário. Dê um joinha. O joinha é muito importante. Fica comigo. Fica comigo sempre. Ó. Um beijo. Um abraço pra vocês. Se quiser falar comigo, tem aí o Instagram. O Facebook, tá? Ou dá o comentáriozinho de vocês aí. Faz o seu comentáriozinho que eu vou responder a vocês. Um beijo e aquele abraço gostoso. Vamos vender e ganhar din-din. Vamos ganhar din-din, galera. Um beijo. Exclusivas, exclusivos. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL